Fala aí pessoal do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo, hoje eu vou ensinar a vocês é como baixar e instalar o Batman da Tali Games, esse jogo foi recém lançado aí pessoal e está disponível para PC, jogo bem leve para baixar e vocês vão gostar muito, primeiro vocês vão acessar o site na descrição do vídeo para baixar o jogo, batem nesse site aqui, Skydraw Gamer, que bate em Batman Episódio 1, aqui vocês vão descer até o baixo, vocês vão precisar de um programa só pessoal, o Torrent para baixar, você dá um clique aqui, vai abrir uma nova aba, você fecha aqui ela, dá outro clique aqui, espera aí agora, que você vai baixar o arquivo aqui, está vendo? você dá um clique, fecha outra página, depois você clica de novo e já vai baixar o arquivo aqui, após baixar, vocês vão ter que fazer o seguinte, dá dois cliques nele para abrir o Torrent vai aparecer aqui, vai aparecer aqui, vai aparecer aqui essa mensagem para mim, porque eu já tenho, é só você dar um ok, e já vai estar baixando, após você baixar, vai criar essa pasta aqui, Batman Tali Games Augusto 2, 2016 dá um abrir, dá dois cliques aqui na pasta, espera abrir aí, vem no setup, botão direito, executar como administrador, bota a linguagem em inglês, dá um ok, abre o instalador, vocês vão ter que fazer o seguinte, você vem em option, você vem em option, marca essa caixinha aqui, e aqui é o diretório onde você vai instalar o jogo, após você fizer isso, escolher o seu diretório, deixa no padrão mesmo, você marca essa caixinha aqui também, Ah, meu inglês é horrível, marca essa caixinha aqui, dá um instalador, eu não vou instalar porque eu já tenho, sai do setup aqui, pronto, é um pouco que você fizer isso, pessoal, vai criar um ícone desktop aqui, desse jeito aqui, então eu tenho que fazer o seguinte agora, vem com botão direito em cima dele, propriedades, Guarda aí, compatibilidade, marca essa caixinha aqui, executar como administrador, aperta aqui também, altera a configuração dos usuários, marca essa caixinha também, executar esse programa como administrador, aplica ok, aplicar, ok, e não precisa craquear não, que o jogo já vem completo aí, episódio 1 pra vocês jogarem, jogo muito legal, deixei aqui no meu PC, tá rodando super bem, e é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, dê um like aí, adicione os favoritos, se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos, até a próxima, fui, tchau!